E aí, família? Beleza? Nós estamos, velho. Estamos atrás de roupa pra essa mulher, porque essa mulher tá difícil. Depois que ela descobriu que vai ter essa menina, meu amigo... Meu amigo, você não sabe destruir só pro meu bolso. E aí? Bora com nós. Já achou essas calças aqui por quê? Achei nada. Hã? Achei nada. Pode entrar, amor. Você procura um antenão de calça dele. Roupa pra gestante. Obrigada. Nossa, que tá comendo. Hã? É tão difícil. Eu acho que não é. Olha, o negócio desse também. Qual que acontece? Não é possível, velho. Hã? Tem que entrar na internet. Não tem a página, viu? Mas na internet não tem, não? Não tem. Desse jeito? As lags, acho que tem. Hã? As lags. A gente saiu de casa. A gente já tá rodando já tem um tempo atrás dessa roupa. Atrás dessa lag. E aí, gata? Vamos fazer a nossa volta. Vamos, menino. O que foi? E agora? E agora? Que o final deixe. Flamego, Deus me livre. Ai, que segura O Orlando tem que andar, né, gato? Porque... Não anda, não faz nada, né? Já avisei que vai dar merda aí Eu vou cobrar Eu vou cobrar Eu vou cobrar Eu vou cobrar Você não consegue o que, gata? Pra casa? Ué? Não creio que você quer ir pra casa Não sei, já Vamos no mercado primeiro, comprar mistura? Sim O que a senhora quer comer hoje? Sei nada, a gente vê Eu não vou dizer porque não vai dar Tu quer rabar, né? Tu já sabe qual é o meu prato E qual é o prato? Preferido Rabada? Ih, rabada Não é não? E aí o que que é? Churras Ah, que é o senhor Toda hora, todo mundo Vamos passar ali e comprar logo um espeto de gato E tá de boa Tá bom não porque tinha espeto de gato Esse espeto é de gato mesmo Tu e a menina velha só come espeto de gato Tu e a menina Tu e a menina 15 espeto de gato Aí rapaziada Não tô indo só É só pra comprar uma calça de grava da mãe Você liga a luz Mudou totalmente o mundo igual a ele velho Ainda como mulher maluca Ninguém acredita que mulher maluca Aí velho Aí velho Não era pra comprar sua calça? Parece um nome Ah, ah, ah E aí gato? E aí gato chama Tu comprou a tua calça? Comprei nada E o que foi que tu comprou no lugar da calça? Havaiana Cadê? Cadê? Coisa maluca Obrigada O que é Romerito? Ai meu Deus, quando a gente fala que mulher maluca mano Mas eu tô descalça, eu não tô sem Havaiana Tá sem Havaiana? É E a tua, o que aconteceu? A cachorra comeu Falar que nem a Valentina, o meu pulgue Ai bicho Como é que é a história aí gato? Fala de mim, vai que é comprar camarão Camarão é caro Ô velho Então de camarão velho Só vinte Hã? Só vinte Vintão de camarão velho Não tá mal não Tá mal pra alguém vintão de camarão? Tá mal E aqui ó Acho que ela é no outro não Aqui é o carro Aqui? Os camarãozão Aqui? É Não é lá na tia não? A tia veio pro neninho Então bora lá então E aqui é o camarão Pra bababá, papapá Nem sei o que ele vai trazer Nem sei o que ele vai trazer Se ele quer comer É pra comer frito Ele quer comer o camarão É É uns grandão É uns grande Os grandão tá chegando hoje à tarde Eu vou abrir lá na outra loja pra voltar pra lá Ah é? E agora gato? Tá pegando quatro horas da tarde É tu que sabe E agora só tem o salgado Ah é? Esse tá bom não? Não sei não Tira o salzinho e frita É uma delícia Já tá com sabor Tira o salzinho e frita Tira o salzinho e frita Tira o salzinho e frita E aí? Porque sabe que é pra você Eu põe vinte reais pra nós Não Olha aí galera Vinte reais que é pra Rafaela dizer Matar a taverna Matar a taverna Eu tô gastando Mas vinte conto de camarão Ela comprou um chinelo de sessenta reais Você tem que pagar Quanto? Um chinelo arroelado de sessenta conto Quem? A mulher E reclama se eu comprar vinte conto de camarão Ai, acredita? Você já pensou? Forte hein? Olha que coisa linda Vinte Vinte Opa A tiazinha Ela é de boa Amor Vamos acabar hoje Puta Mas ela não gosta não Tô muito fana Tô muito fana Mas ela não gosta de sair Opa A tiazinha Mas ela é muito boa É Nébice Por favor O que você quer, meu filho? Hum? Minha zona! Senhora não! Eita! Vou matar meu velho hoje! Só no alhozinho, no azeite Azeite, né? Já, meu filho, você acaba! Agora, é agora! Bora! Tá bom? Vou colocar lá pra trás! Tá top daqui! Oh, meu Deus! Obrigado, senhor! Se fosse 20, quanto mais bem gasto! Ah, meu Deus! Bratinho, ó! Bratinho, tem um prato de que o dedo, meu amigo! E aí, irmão! E aí, irmão! O que é que tu quer? Vem, meu! Bratinho, vem comer, pai! Galerinha! Olha esse prato, mãe! Copão de coca! Eita! Que agora que eu me acabo, hein! Valeu! Valeu! Tá aí, irmão! Beludo, ó! O que é que nós estamos fazendo, gato? Comprando! Só sabe gastar, pô! É! Material de limpeza! Tá bem! Beleza! Depois eu compro ali! Fica demais tudo, tá? Não? Galera, o mercado tá bombando, mano! Quem tá ganhando dinheiro é eles, a gente tá... Hã? Verdade! O mercado tá rico já! Então? A gente tá gastando os últimos centavos! Os últimos centavos! Uuuuh! Que sobra! Tu gosta de pôr mão na câmera? Fala, cabeção! Por que? Tu gosta de pôr mão na câmera? Fala! Fala o que, mano? Eu tô indo com o meu último dinheiro! Já tá acabando! Eu vou falar o que? É! O que a gente tem que falar? Nada! O dia tá acabando! Então é isso, galerinha! Esse foi o nosso dia de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Né, amor? Isso! Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui! Já tá de noite, como vocês estão vendo aí! Não esquecendo também! Se inscrever aí! Né? Curtir aí! Dar um likezinho pra gente! E... Compartilhar nas suas redes sociais, viu? Então, galerinha! Formília Romero vai ficando por aqui! Valeu!